E tu sabia que era golpe mesmo, assim tu se julgou Ah, ah, que caô, ah, ah, que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor Ah, ah, que caô, ah, ah, que caô É amor de cama, deixa no sigilo Em quatro paredes o que você faz comigo É amor de cama, deixa no sigilo Em quatro paredes o que você faz comigo Tu fala que me ama, eu feijo que eu acredito Tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu feijo que eu acredito Tu senta, é isso, é só foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu feijo que eu acredito Tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu fingo que eu acredito Tu senta, é isso, é só foda sem compromisso E tu sabia que era golpe mesmo assim tu se julgou Ah, ah, que caô, ah, ah, que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor Ah, ah, que caô, ah, ah, que caô É a mão de cama, deixa no sigilo Em quatro paredes, o que você faz comigo? É a mão de cama, deixa no sigilo Em quatro paredes, o que você faz comigo? Tu fala que me ama, eu fingo que eu acredito Tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu fingo que eu acredito Tu senta, é isso, é só foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu fingo que eu acredito Tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu fingi o que eu acredito Tu senta, é isso, é só foda sem compromisso E aplausos da cachoeira Seu barata vizinho Daquele jeito Passa teu passeio É da biquina, tá bom Tu senta, é isso